Galera, vocês sabem que a internet do Brasil é bem complicada em relação ao sinal do Wi-Fi. Eu, por exemplo, quando estou na sala, o sinal bate aquela potência no celular, mas só basta eu fechar a porta do meu quarto, que é do lado da sala, simplesmente é isso que acontece. O sinal cai absurdamente e eu vou mostrar a solução agora para vocês. Que no caso seria o roteador B3 da Huawei, com a tecnologia de Wi-Fi 7, que para quem não conhece, ela é a mais avançada tecnologia de Wi-Fi que existe no momento. E que, por coincidência, esse atualmente roteador no Brasil é o mais barato e também foi o primeiro a vir com Wi-Fi 7 aqui para o nosso país. E aqui a gente vai fazer o teste para ver se ele realmente é tudo isso mesmo, igual todo mundo está falando, e ver se ele realmente vale a pena comprar, até porque eu meio que aproveitei que nessa backfire da Amazon ele está por volta de R$400 a R$500, e aí eu resolvi comprar ele para ver se realmente vai resolver finalmente o meu problema de queda de sinal de internet. E se caso você se interesse por ele, o link vai estar na descrição diretamente do site da Amazon. Então, cara, para você configurar ele, é a coisa mais simples do mundo. Você não vai precisar de um técnico de internet para isso. Eu basicamente só coloquei o cabo de rede que vem nele e encaixei no meu roteador. Depois coloquei ele na tomada e aqui já vai estar ligando e vai estar acendendo uma luz vermelha indicando que ele precisa ser configurado. Aí depois disso você vai ter que baixar o aplicativo que ele tem. Então você utiliza a sua câmera e bota nesse QR Code que ele vai te direcionar para o aplicativo chamado All Life. Então é esse aplicativo que você vai configurar tanto o nome da sua rede Wi-Fi como também a senha. Aí, cara, basicamente assim que você entrar no aplicativo, você vai ter aqui o roteador Huawei B3 e aí você aperta nele e basicamente você não precisa fazer mais nenhuma configuração avançada que você precise levar para um técnico ou algo do tipo. Lembrando que para o roteador aparecer no Wi-Fi do seu celular, você tem que conectar diretamente igual o meu aqui. Então antes de tudo isso, você tem que conectar primeiro no roteador e depois abrir o aplicativo que o roteador já vai aparecer. E cara, agora você clicando no roteador, você vai ter diversas opções interessantes. A primeira é aquela que meio que mapeia o sinal da tua casa e você vai conseguir ver qual parte do Wi-Fi está mais fraco ou está mais forte. No meu caso, como eu moro em um apartamento bem pequeno, praticamente está tudo verde porque como esse Wi-Fi tem bastante antena, então ele é bem tranquilo em relação ao alcance. Agora você apertando a opção de dispositivos, você consegue ver qual dispositivo está conectado no seu Wi-Fi. Inclusive você facilmente consegue bloquear o acesso do usuário. Ou você também pode controlar a velocidade de internet da pessoa que está usando. E que inclusive ele também tem a opção de controle dos pais, que no caso se seu filho for muito viciado e você quiser controlar quanto tempo ele fica na internet, você só vai escolher a hora do início e a hora final que você quer que a internet seja bloqueada somente naquele aparelho que você selecionou. E cara, vou ser bem sério com vocês agora, porque no meu apartamento eu não consigo colocar cabo de rede do roteador para o meu computador. Que obviamente isso é o melhor a se fazer para você conseguir extrair o máximo da sua internet. Então por conta disso, o meu PC é totalmente pelo Wi-Fi e eu só jogo pelo PC atualmente. E quem conhece sabe que jogos online pelo Wi-Fi, muitas das vezes você acaba se decepcionando por queda de sinal e com ping alto nos jogos. E cara, sendo bem sério com vocês, com esse roteador eu estou jogando todo tipo de jogo online e ele pega uma velocidade absurda. Só para vocês terem como base de comparação, eu conectei aqui no meu Wi-Fi antigo e eu fui no site da Speedtest para ver quantos megas de upload e de download no meu Wi-Fi antigo ele vai aparecer. E como você pode ver, mesmo eu estando conectado em uma conexão 5G, que é a melhor do meu roteador antigo, mesmo assim ele não consegue passar dos 100 MB, sendo que a minha internet contratada é para aparecer aí no mínimo 200 a no máximo 300 MB. Então o que eu fiz para solucionar isso? Eu apenas troquei de Wi-Fi e coloquei no Wi-Fi do roteador Huawei B3 e agora olha a diferença gritante de um roteador para o outro. Eu basicamente com esse roteador, mesmo estando um pouco longe e com a porta fechada aqui do quarto, eu consegui meio que extrair o máximo de internet, que é para isso que a gente compra um roteador dessa categoria. E cara, para você que vai comprar só para jogar os games via Wi-Fi, pelo seu celular, enfim, hoje em dia não está sendo mais um problema jogar aqui para mim. Até porque como ele vê no aplicativo dele a função de aceleração de jogo, que no meu caso já está até selecionada automaticamente, isso faz com que o meu Wi-Fi não tenha aquela perca de pacote que o Wi-Fi costuma ter na hora dos jogos. E consequentemente agora ele vai mandar uma conexão mais estável possível para você poder jogar sem nenhum tipo de problema. Então cara, sinceramente, se você mora em uma zona rural ou a sua casa é muito maior e você sofre com esse problema de estar no cômodo da sua casa e o Wi-Fi ficar com um sinal horrível e meio que acaba se tornando impossível de você jogar sem precisar de um cabo de rede no PC, eu realmente recomendo você comprar o Huawei B3 porque realmente ele corrige muito essa instabilidade que temos hoje no Wi-Fi do Brasil. E consequentemente, você que às vezes quer ser um Pro Play ou só quer jogar um jogo sem um ping estar alto ou um delay muito forte, a sua internet com esse roteador realmente vai melhorar 100% e ele vai conseguir extrair o máximo dela. Então cara, roteador fácil de instalar, sem precisar de técnico, você mesmo na sua casa consegue instalar ele em menos de 5 minutos como eu mostrei aí, você não precisa ficar nem comprando cabos adicionais porque já vem dentro da caixa dele e sinceramente eu gostei demais dele e ele vai ficar aqui até um dia que lançar um roteador melhor. E se você gostou desse roteador e quer comprar ele, eu vou deixar o link na descrição do vídeo do melhor preço pelo site da Amazon. Tamo junto, fiquem todos com Deus e é nóis!